Você conhece aquela do gay, do velhinho, no avião? Então, não? É assim, tinha um gay, o sonho dele era transar no avião, no alto. Aí o namorado dele era a aeromoça, a aeromoço. Ah, sei lá, o namorado dele estava lá também. Aí eles foram lá, né? Aí eles combinaram antes. O gay que foi viajar falou, ó, você dá um sonífero lá, alguma coisa pro pessoal. Quando tiver todo mundo dormindo, eu pergunto se alguém tem um lenço. Aí a deixa pra gente, né? Quando eles estavam lá em cima, o gay que era a aeromoça ou aeromoço, sei lá, fez o serviço. Aí o gay sentado lá e fez o teste. Levantou e... Alguém tem um lenço? Aí ninguém respondeu. Essa foi a deixa. Aí o gay, a aeromoça e o gay que estavam viajando, foram lá e fizeram o serviço, tudo. Aí depois que terminaram, todo mundo já acordado, aquela coisa. Aí a aeromoça passou e viu um velhinho tremendo de frio, né? Lá, todo encolhido, tremendo de frio. Aí ela perguntou, Ué, meu senhor, se eu tá com frio aí, por que o senhor não pediu um cobertor? Aí o velhinho falou, minha filha, o rapaz ali levantou e pediu um lenço, comeram a bunda dele. Imagina se eu pedisse um cobertor. Tchau. 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 Tchau.